E aí, pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Coutinho aqui e, rapaziada, mandando o vídeo de hoje, estamos aqui, meus amigos, para simplesmente falar sobre o evento Mutantes, que chegou pra gente, cara, um evento terciário, podemos dizer, né, velho? Totalmente loja, tá, rapaziada? Também vamos falar sobre a atualização que a gente teve aí no evento da UEFA, que é aquela atualização padrão, né, semanal que a gente tem de novos jogadores e da Copa América também, né? Vamos começar direto pela Copa América e pela UEFA, né, rapaziada, pela Euro, que são coisas simples, tá? Aqui na nossa primeira parte, né, que é da Comebol Copa América, né, a gente tem o mesmo de sempre, tá? Onde vocês vão jogar certinho ali os jogos e vão resgatar as recompensas, tá? Apenas atualizou aqui pra vocês, tá podendo pegar mais um Masquirano e mais um pack de jogador 90 a mais, beleza? Tudo suave, tudo tranquilo. Já aqui na Euro, né, rapaziada, foi lançado a terceira semana aqui da aba de recompensas, tá? Eu acho que eu nem zerei a segunda, cara, eu acho que vacilei assim. Nossa senhora, rapaziada, agora que eu percebi que eu nem zerei a segunda aqui, mas ainda bem que dá pra zerar tranquilo, tá? Até se eu chegar um pouco atrasado aqui, né, mano? Eu fiquei uns dias sem jogar isso aqui, mas dá pra tranquilamente zerar, ó. Aqui vai dar 7.500 joias, bastante joias pra gente. É, bem tranquilão aqui, a gente vai conseguir zerar tranquilo, tá, rapaziada? E veio novos jogadores da UEFA Euro, né, rapaziada? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na loja e mostrar pra vocês, ó. Deu esse novo packzinho de 9.000 joias, aonde rende o jogador de ar 96 a 99, né? Essas são as cartas possíveis de ganho. Tem bastante carta legal, algumas nem tanto, né? Esse Vitinho aqui, ó, veio com uma carta legal. 4 de fintas, 4 de perna ruim, stats maravilhosas. Uma carta realmente muito boa. Esse Kantê, cara, aumentaram bastante o pace dele, então ficou uma carta também bem legal também, tá, rapaziada? Muito top, Cantezão da Massa. Temos esse Zagueiro aqui, ó, que infelizmente não tem uma altura tão absurda, só que ele é rápido, cara. É uma carta muito boa também, né? O único deixa dele já ler a altura. O Gakpo também é um ótimo ponto esquerdo aí. 4 de perna ruim, 4 de finta, entre outras cartas, como vocês podem ver aqui, beleza? Caso vocês queiram tentar sorte no pack, 9.000 joias e é mais ou menos assim, tá, rapaziada? Explicamos, então, sobre a UEFA Euro e também a Comebol Copa América. Agora, vamos pro novo evento que chegou de Mutantes, que é uma doideira, rapaziada. Primeiramente, você vai aqui em destaques, tá? Depois você vai lá na última recompensa, que é presente de Mutantes, e resgata o seu presente gratuito, tá? Todo mundo tem direito a esse presente, então vamos tá resgatando aqui e ver que carta eu vou ganhar com vocês. Ó, não veio nem telão. Ganhei aqui um goleiro, já é novento. Ó, goleiro, mano, esse cara era goleiro, tá? Ele veio ao atacante, pra vocês terem noção de como é esse evento. O Orban, que é zagueiro, veio aqui como MC. Vamos ver aqui mais um pouco, ó. Esse mano aqui, eu não sei de que posição que ele jogava, né? Não conheço muito bem. Samuel Lino era meio esquerda, virou meio direita ou meio esquerda, algo assim. Virou MI, que não muda tanto. Esse mano aqui, eu acho que ele era lateral. Eu não lembro exatamente, né, mano? Mas o evento Mutantes, ele vai pegando jogadores ali de uma posição e coloca em outra. Pra vocês terem noção, temos o Hero, o Peter Crouch, no gol, tá? E ele tem tudo pra ser uma carta bem interessante. Então, ó, vocês vão ali em destaque, resgatam essa recompensa gratuita. Depois vai aqui em loja, melhores eventos. E, ah, aqui também vai tá também, né, caso vocês vejam a parte também do pack, tá? Caso vocês não resgate, né, pela aba lá que eu resgatei. Pelo jeito aqui em melhores eventos também aparece, caso você não tenha resgatado lá. Depois você vai clicar em trocas e vai ver aqui o evento Mutantes, tá? O evento é bem simples e fácil. Como é um evento de loja, você apenas tem que acumular os tokens do evento e gastar os seus pontos na loja, tá? Com 400 pontos do evento, você ganha um Masquerano. Pode comprar até 3. Não tem limite semanal aqui, né? É limite de compra total do evento, é só 3 aqui desse Masquerano. Temos um packzinho de 200 pontos, tá? Que você consegue um 90 a 98 negociável, tá, rapaziada? Que é esse pack aqui, ó. Olha que doideira, mano. A gente tem o Ocampos, né, que normalmente é goleiro, vindo aí como atacante, cara. Muito louco esse evento, cara. Lá o Drup, lateral direito. Temos aqui o Neuer vindo de MC. Mano, o goleiro Neuer de MC, cara. Que doideira, rapaziada. Corto A de atacante, né? Nosso goleirão aí do Real Madrid vindo de atacante e erro lateral esquerdo. Peter Crouch de goleiro. Cara, esse aqui vai ser resenha demais, rapaziada. Cê tá louco, velho. Peter Crouch, 2,1 metros aí, vindo como goleiro, vai ser muita loucura, velho. O Tripper, que era lateral, vindo de MC. O Lukaku de zagueiro. O Onaná de volante. O Nunes de zagueiro. Cara, esse evento é muito louco, rapaziada. Não dá pra entender muito bem, não, né? O segundo pack negociável que a gente tem aqui é o 94 a 98. Você gastando ali mil pontos, você pode comprar esse pack. Eu tô falando só da parte gratuita, né, rapaziada. A parte paga, vocês conseguem ver ali ao lado, né? Temos também os packs inegociáveis, né? Gastando 250 pontos. Você ganha o 94 a 98. E o último pack aqui de jogador, você gastando 500 pontos, você ganha o 96 a 98, garantido, no caso, inegociável, beleza? E o último pack do evento, caso você não queira nenhuma das recompensas, você pode trocar 50 tokens por 100 mil moedas aqui no evento, beleza? Mano, sinceramente, o que eu recomendo a vocês é comprar os masqueranos e depois gastar os pontos no qual que você preferir. Se você quer coins, vai nos negociáveis. Se você quer um jogador de overalto, você vai nos inegociáveis, beleza? Aí o pessoal deve estar se perguntando, ah, mas Coutinho aqui, beleza. Você explicou aí, falou sobre os tokens, tudo legal. Mas aonde consegue esses tokens, Coutinho aqui? É bem simples, rapaziada. Você vai vir aqui em jogar. Vai selecionar aqui o modo desafio, tá? Após selecionar o modo desafio, vai aparecer esse desafio diário com as cartas do mutante, tá? Você clicando nesse desafio diário, vindo aqui um pouco pra baixo, você vai ver ali, ó, 180 tokens de mutantes, tá? Aí você vai poder resgatar esses tokens diariamente após você fazer as condições que perde. Que no caso aqui, ó, coloque 5 jogadores mutantes no seu time titular com pelo menos 80 a mais, ó. Eu vou aqui no meu elenco, né, vou selecionar 5 jogadores mutantes pra gente tá conseguindo ali, é, poder avançar naquela parte do evento, né? Eu recomendo que vocês façam o seguinte, tá? Eu vou até sair aqui, ó. Vocês vão, ó, eita, cliquei errado aqui, ó. Vocês vão lá no seu elenco, tá? Vocês vão clicar ali no seu elenco, ó. No caso, eu vou fazer uma cópia do meu time aqui, ó. Vocês clicam aqui, vai em edição de time, vai clicar em escalações, tá? Após clicar em escalações, você vai em criar uma nova escalação. Com isso, vai selecionar os seus melhores jogadores que você tem no time. Fecha todos os reservas que tem aqui, tá? Vamos tá fechando todos, rapaziada. Beleza? Aí aqui, eu vou selecionar todos os jogadores do evento. Deixa eu ver aqui, coloca aqui programa, seleciona o evento mutantes, pesquisar. E vou colocar 5 jogadores desse na minha reserva, tá, rapaziada? Ó, deixa eu tá colocando aqui, colocar o atacante que era goleiro. Colocar o que o Orban, que era zagueiro, virou o MC. Colocar aqui o Samuel Lino também, tá, rapaziada? Esse tal Vim, né? Pra tá aqui. E pra finalizar, colocar o Ali, tá ligado? Aí, beleza. Com esses 5 reserva aqui, a gente vai colocar aqui os 5 no elenco, tá? Você pode colocar direto no elenco, tá, rapaziada? Aí vai de vocês, ó. Deixa eu tá colocando aqui as cartas. Vou tirar aqui o Valverde. E finalizando aqui, eu vou tirar o Salah, beleza? Colocamos aqui os 5 jogadores. A minha formação ainda é aquela... A minha escalação, tá, rapaziada? Ainda tá salva aqui no outro, ó. Já é 102 ali na minha liga. E com esse time aqui, eu vou poder jogar o modo desafio, beleza? Você clica em jogar. Vai em modo desafio. Depois seleciona aqui o modo desafio. Vocês podem ver que as condições estão exatas, tá, meu amigo? Clica em entrada. Aí realiza aqui, né, os jogos que tem pra fazer. E pelo jeito, você vai ter que jogar contra pessoas, tá? Que aqui, ó. Tá partida, que é contra o bot, esses dois primeiros jogos. E depois, os dois últimos jogos, aparentemente, é contra pessoas, tá, rapaziada? Então, o que eu acabei fazendo ali é interessante mesmo. Você deixar os seus titulares como reserva pra você colocar na hora da partida, tá? E não ter tanto prejuízo assim, ó. Vem aqui na hora da partida, coloca aqui o Rafael Leão no lugar do Tavim. Coloca o Salah no lugar do Carson. E assim, eu vou indo pra não ter tanto prejuízo assim na partida, beleza? Pelo jeito, a partida realmente, né, esse um contra um indica que é contra pessoas. Mas eu só vou ver melhor quando realmente eu chegar naquele patamar ali, beleza? Outra coisa que a gente pode notar aqui é a chegada do goleiro Hart, né? Dia 95 aqui pra gente, uma carta até interessante pra quem é iniciante, tá, rapaziada? Ajuda bastante aí um goleiro dia 95 e é totalmente gratuito, beleza? Então é isso, manos. Eu expliquei aqui o evento pra vocês, falei sobre as novidades da Euro e da nossa Copa América, mostrei os packs na loja. Aqui nas trocas a gente não tem tantas novidades, aliás, não tem nenhuma novidade por aqui, né? Não consigo fazer nenhuma troca também. Aliás, pior que eu consigo, hein? Vamos tá fazendo essa troca aqui pra ver no que vai dar, ó. Troquinha de jogador 96, quem sabe vem algo interessante. Olha lá, já não é muito bom, hein? Nossa senhora, vou pular, rapaziada. Só tristeza esse pack, né, mano? E os masqueranos renovou, que é algo muito bom aí pra quem tá precisando. No meu caso, eu preciso bastante dos masqueranos e eu já vou fazer aqui o resgate dessas cartas aqui, beleza? Olha aqui, show de bola, coisa linda, beleza, rapaziada? Então é isso, manos. Deixa o like, se inscreve no canal, se você for novo aí, né? Tamo junto, valeu e fui!